Eu vou montar um setup de luz aqui pra uma gravação de conteúdo e pra uma chamada que eu tenho daqui a pouco Vou gravar o conteúdo à distância também Então o mesmo setup que eu uso pra gravar os meus conteúdos eu vou usar pra fazer essa chamada de vídeo com o Gabriel A gente vai gravar um conteúdo pra criação de visual, vou montar o setup ali Tenho outros conteúdos pra gravar também E vou mostrar pra você como que eu monto, o que eu uso de luz, o que eu vou usar hoje de luz Eu não tô com todas as minhas luzes Mas o essencial que é aquele óculos que tá lá Tá aqui hoje, já tá montado Mas eu vou te mostrar tudo Como que eu monto, onde que eu rolar com a câmera Pra que de repente você também aprenda, tire referências da forma que eu produzo aqui Pra você produzir aí e replicar montando as suas luzes dos seus cenários Então se você quer aprender mais sobre iluminação Fica comigo nesse vídeo até o final que eu tenho certeza Que o conteúdo vai ser muito válido e eu espero te ajudar de alguma forma Aproveita, se inscreve aqui nesse canal, deixa teu like Me segue lá no Instagram e bora pro conteúdo Vou aproveitar pra te explicar um pouco do meu espaço A minha mesa fica bem aqui no canto, isso aqui é a sala da minha casa Eu tenho a vontade de morar sozinha Então eu consigo ter o meu setup aqui, minha máquina Na minha ilha de direção e ficar tranquila, sossegada, trabalhando aqui E eu busquei montar meio que um cenário fixo Um setup padrão pra que eu não precise ficar montando, remontando O que atrapalha muito na nossa produção de conteúdo A gente quer criar, a gente quer produzir Mas às vezes a gente fica com preguiça de abrir tripé, de montar luz Então eu tenho a sorte, tenho o privilégio hoje de poder deixar aquela luz ali Eu tenho outro octa box que fica guardado Um octa de 80cm, que eu prefiro Mas é um octa mais antigo É um octa com aquelas lâmpadas de LED E ali eu uso um COBE da Zion Prefiro a luz dele Mas esse octa ali é de 65cm Eu vou mostrar pra você já Puta merda Os cachorros, os cachorros Então é basicamente isso Eu tenho uma luz que eu gosto de deixar fixa naquela posição Eu já experimentei várias composições aqui no meu espaço Antes eu gravava só em estúdio Mas como hoje eu trabalho em casa a maior parte do tempo Gravo os meus conteúdos, atendo os meus clientes online aqui Eu quis ter um espaço em que eu mexesse quase nada nele Muito raramente eu vou mexer nesse setup padrão Então se eu ligar só aquela luz e a câmera ali Eu consigo gravar um conteúdo legal, com qualidade Eu consigo fazer uma chamada de vídeo com qualidade De forma prática e rápida Eficiente Pra que eu não desista no meio do percurso De gravar, de produzir Ou de entrar numa chamada de vídeo com câmera Porque qualidade é obrigação Então a gente tem que buscar sempre o melhor Como eu falei Pra mim é uma vantagem Eu deixo a luz ali parada Então essa é a primeira dica que eu te dou Se você quer montar um cenário do YouTube Um cenário pra uma gravação de conteúdo Sua Ou de repente pra algum cliente seu Também fica essa dica Se você puder montar um espaço Um setup fixo de gravação Isso vai te poupar muito tempo Vai te poupar muita frustração também Então você vai gastar um tempo Pra acertar a sua luz Pra acertar o seu enquadramento A sua composição Mas isso vai te poupar muito Muito esforço lá na frente Então vai facilitar bastante Então bora ali que eu vou te mostrar A luz que eu tô usando A posição de luz que eu tô usando Por que que eu escolhi Aquele canto ali pra gravar E tudo mais Como eu falei Essa daqui é a luz principal Muito provavelmente Ela só vai ficar aqui Eu escolhi justamente Essa posição Pra eu não ter que ficar Mexendo luz Antes ela ficava ali do outro lado Então eu tinha Essa parede aqui de fundo Mas eu sentia que eu ficava Muito próxima da parede E eu gosto de ter uma certa profundidade Fica muito mais legal Na composição Na nossa cena Quando a gente tem Uma profundidade de campo Então quando eu fico sentada aqui Com a luz Mais ou menos Em 45 graus Do meu rosto Eu tenho profundidade Eu tenho o resto da sala Aqui Desfocado ao fundo O que fica bem mais legal Eu vou mostrar pra vocês Eu tenho uma luminária lá Que fica fixa também No móvel ali E eu sempre acabo usando Essa luminária também De luz de cena Luz de background Mas essa daqui É a minha key light A minha luz principal É um octa de 65 centímetros Da Triopo É um octa bem simples Eu comprei no AliExpress Eu andei vendo esses dias Eu tô querendo pegar um de 90 Entre 80 e 90 Eu acho que a Triopo Não tem de 80 Então eu vou ter que pegar Um de 90 Não sei Vai caber aqui Muito provavelmente Vai ocupar mais espaço aqui O bom dele De 65 centímetros Daquele é um pouco mais compacto E cabe em qualquer lugar Por isso até que eu comprei ele Não só pelo meu espaço Interno aqui De produção de conteúdo Mas quando eu vou gravar Meus clientes Por exemplo Eu vou gravar em clínica Geralmente o consultório É pequeno Não é tão grande Não tem um pé alto Então ele resolve Bastante coisa Gosto muito de usar ele Aqui com um grid Já pra não espalhar Tanto a luz O grid deixa a luz Mais concentrada Acaba não espalhando tanto Eu tenho um espaço Considerável aqui Mas é uma sala pequena Então eu tenho que otimizar Da melhor maneira sempre Tanto enquadramento Composição Quanto a iluminação Eu vou trazer você mais pra perto Aqui pra você ver Que o meu maior problema Aqui é ligar a luz Então fica Na tomada O LED fica na tomada Aqui embaixo Mas o botão de desliga É aqui atrás Demora um pouquinho Pra ligar Ele tá setado Eu acho que em 2% Como eu fico bem Próxima dele Eu sempre deixo ele Assim nesse mínimo Entre 2% e 3% Dependendo do filtro Que eu estiver utilizando Geralmente ele fica em 2% Senão vai ficar Muito estourado E vai dissipar muito Pra sala Então eu gosto de ter Um fundo mais escuro Um fundo mais Menos iluminado Só com as luzes de cena Que eu acabo usando Justamente Pra não mostrar muita informação Acabo mostrando Mas mostra também O que eu quero Que faz parte Da minha rotina Que faz parte do meu dia a dia O chato De eu ter que ficar ligando Aqui e desligando Aqui atrás Eu resolvo Conectando o Molus No aplicativo Então como ele tem O aplicativo Eu conecto no aplicativo No celular Que você tá me gravando Não vou conseguir mostrar agora Mas muito provavelmente Eu vou gravar um B-roll Aí pra passar pra vocês E eu consigo mudar A intensidade dele E a temperatura de cor Também através do aplicativo Que fica muito prático Porque eu fico sentada Aqui na mesa E ligo e desligo ele No aplicativo Quando eu preciso Quando eu tenho que ligar Várias vezes ao dia Eu utilizo no aplicativo Beleza? Eu vou mostrar pra vocês A câmera Eu tirei a câmera do tripé Porque eu vou Colocar ela nesse tripé Que eu deixo fixo Aqui também É um tripé da KF Concept Tem review dele aqui no canal E é um tripé maravilhoso Porque ele tem essa coluna Dobrável Que facilita muito Eu poderia deixar ele Na coluna vertical Normalmente Mas eu gosto De dobrar ele assim Eu tenho essa mobilidade Também Pra dar uma alterada No ângulo Quando necessário Então eu trago a câmera Um pouquinho mais pra frente Porque eu utilizo A Sigma 16mm Fica bem aberto Em comparação A 35mm Que eu tenho ali E eu trago um pouquinho Pra frente Pra já não ficar Não vazar tanta coisa Na imagem Eu fico com Um set bem pronto Aqui um enquadramento Bem pronto Então eu vou colocar No tripé agora Isso que você tá vendo É basicamente O enquadramento principal Que eu uso Pra gravar meus conteúdos E pra conversar Com os clientes também Pra chamadas de vídeo O que me incomoda Pra algumas chamadas de vídeo É que fica na lateral E meu PC fica aqui Então eu tô pensando Em ter uma segunda tela De repente Pra que eu consiga Conversar diretamente E resolver Precisar resolver Olhando pro cliente Não resolvendo coisas Aqui na lateral Pra daí Eu olhar pra câmera Mas fora isso É um enquadramento Que eu gosto bastante A gente tem aqui A gente tem a profundidade De campo Que eu falei Que eu gosto bastante Lá no fundo Naquele móvel Lá no fundo Eu tenho uma luminária Que fica fixa lá Então eu sou dependente Da luz dela De vez em quando Aquela luz fica Não é uma luz É uma luz de LED Uma lâmpada de LED Que tem lá 3200 Quente né Mas de vez em quando Ela dá uma flicada Então eu tenho que Abaixar bastante aqui A velocidade aqui Da câmera Mas funciona legal Se você não viu Te convido a dar uma olhada Aqui nos outros conteúdos Do canal Pra ver meus testes De iluminação O resultado Que eu tenho chegado Ultimamente E o que eu mais gostei Foi esse enquadramento Então tem minhas coisas Mas fica desfocado E o principal Acho que deu pra ver Que tem uma super janela Explodindo ali Eu agora Inclusive eu vou abaixar o ISO Que o ISO aqui Tá bem alto Tá no 2000 Opa Eu vou baixar aqui Pra 1.800 1.800 acho que aí Ficou bom Eu tô aqui com a minha luz Principal ligada E mais nada Então a janela Tá aberta lá atrás Eu vou fechar a janela Lá e Vou começar a ligar As luzes também Inclusive O mais importante Pra qualquer conteúdo Fecha a janela sempre Eu tô com a janela Já tipo 3 horas Sofrendo Com a crise da show Não tem minha janela Isola muito Mas É o principal Pra qualquer áudio Com mínimo de qualidade Então Sempre fecha A janela Vou fechar a cortina Aqui Tem uma cortina Escura Esse é o resultado Só com a luz principal Já deu pra ver Que só de fechar a cortina Ali Eu Fiquei com o fundo Todo Todo escuro Daria pra gravar Só com essa luz principal Porque não daria pra gravar Só com essa luz principal Aqui Deixa eu baixar Aqui Tá 1.60 Eu vou colocar 1.50 Já melhorou também Acaba vazando Um pouco de fundo Até porque O sol tá bem forte Lá fora Mas O celular Tá me gravando Aqui do lado Ficou legal O celular Ficou legal Então eu vou ligar A luminária de fundo Pra gente ver Como que fica Com a luz principal E a luminária de fundo O que seria Um setup Bem interessante E bem barato Caso você consiga Só uma luz principal Se eu tivesse aqui Só o octa Com o molus Com a luz de fundo Já daria Traia uma diferença Vou ligar Agora pra você ver E esse é o resultado Lá com a luminária Acesa Lá no fundo Né Eu acho que Já daria pra trabalhar Aqui só com essas duas luzes Também Já daria pra produzir Algo interessante Acho que eu preciso Arrumar Um balanço branco Aqui Arrumei o balanço branco Aqui Essa luz Tá em 5.600 Deixei o balanço Aqui pra 5.600 Também Então Como eu falei A gente já tem um resultado Interessante Né Vou colocar O primeiro e o segundo Take Já pra você Sacar a diferença E com duas luzes A gente já consegue Esse resultado Interessante Eu tenho dois Leves RGB Eu tenho dois bastões de leve Eu tenho um P200 E eu tenho um bastão da Luxel Que não tá comigo Eu adoro bastão da Luxel Ele não tá comigo Eu vou pegar o P200 Pra fazer uma graça Aqui Uma cor De repente Não sei Vamos ver Vou buscar Mentir É o P100 Que é da Luxel Também Luxel Sei lá como que eu falo E ele é um LED Bem simples Bem básico Eu lembro que eu paguei Nesse acho que 97 reais Na Aliexpress Então É esse cara agora Mas Vale ficar de olho Tem o P200 Também Mas o P100 Pra mim Ele é bem válido Pelos ambientes Pelos espaços Que eu gravo E já resolve Bastante coisa Ele tem um imã Aqui Então Dependendo da superfície A gente consegue Colocar ele E já resolve Bastante coisa Bem simples Aqui também A interface dele Tem um botão De liga E um botão De monos Carregamento USB E aqui A gente consegue Mais intensidade Ou menos Intensidade Com o mouse Agora Eu acho Que Eu vou colocar Aqui assim Ele tem também Um controle Eu ia montar Um piqueque Mas acho que Nem vai precisar Eu acho Que eu vou deixar Ele aqui Porque ele faz Esse recorte Esse preenchimento E ainda joga Uma corzinha ali Mas eu não vou deixar Ele no rosa Eu acho que De repente Um azul Pra contrastar Com o quente Ali Esse azulzinho Gosto Gosto Essa cor Verdinho Vermelho Mas eu gosto Já não fica Um breu Aqui desse lado Se eu tivesse Com outro Bastante LED Eu ia acabar Colocando aqui Eu gosto Bastante Dos dois Contrastando Com o azul Não tenho O orange Tia Todo mundo Sempre gosta Desse contraste Básico Clássico Tradicional Sempre funciona Cores opostas Experimentais Então De repente Assim Esse É um azul Aqui De repente Tá meio Lás Esse já ficou Mais legal Ficou mais Marcado Lá E faz Um recorte Aqui Faz uma Graça Aqui Usaria Assim Acho que Esse setup Já tá ok Pra gravar Um conteúdo Pras minhas Chamadas De vídeo Tudo mais Fixo Não preciso mexer Muito Eu posso Deixar Aqui O LED Em cima Da mesa De lateral Até vazando Um pouquinho Eu gosto De usar Um pequeno Como eu tô Com o filtro Da KF Const Ele já Fica Aqui Com esse Penteinho Fica Maneiro Acho que Ficou legal Ficou bem Básico É algo Que eu replico Sempre Nos meus vídeos E sempre Funciona Fica Bom É eficiente Fica Bem bacana E você Pode Replicar Nos seus Eu tô Basicamente Com Três Pontos De luz Minha Que é o Molo X100 Ele tá em 2% Lá de fundo Uma luminária Qualquer E aqui do lado O P100 Então Com três pontos De luz A gente consegue Fazer uma cena Bem interessante Em comparação Inicial E aproveitar Bem O espaço Por hoje É isso Basicamente É isso É isso Que eu queria te mostrar Como que eu monto luz É algo rápido Hoje Pra mim Prático Porque eu já entendi Do meu espaço Do meu espaço Já entendi O que eu gosto De extrair Na minha imagem E eu espero Que tenha sido útil Pra vocês Conteúdo Que você possa Replicar Nos seus vídeos Nos seus conteúdos Nas suas composições Convido a se inscrever Nesse canal Deixa teu like Me segue lá no Instagram A gente pode trocar Uma ideia por lá também Dá uma olhada Aqui nos links Tem várias coisas Interessantes Vários equipamentos Que eu uso Do P100 Links dos lugares Dos sites Os links Onde eu comprei E os meus equipamentos Vão estar sempre Aqui na descrição Beleza? Por hoje é isso E até o próximo vídeo